Olha aí, olha aí! Agora nós vamos falar sobre cultura. Pois é, hoje é o lançamento do livro Valteno Menezes, um pequeno grande homem, de autoria de Lilian Rocha, um sergipano que passou por grandes dificuldades, tanto financeiras quanto de saúde, mas foi quando ele precisou ficar sem andar por um tempo que descobriu um talento para as vendas. Ao longo dos anos, seria um dos comerciantes mais respeitados de Aracaju, no ramo de atacado de tecidos, além de se tornar sócio da empresa de ônibus Viação São Pedro e sócio fundador do Hotel Beira Mar. É hora do nosso quadro Entrevista. E olha, para contar um pouco mais desta obra, nós estamos recebendo a autora Lilian Rocha aqui no estúdio. Lilian, muito boa tarde, que bom ter aqui você mais uma vez no nosso programa, né? É o décimo primeiro livro. Quanto talento aí, hein? Na escrita. É, muita coisa. E hoje é o lançamento, né? Uma obra que conta a história de superação de um grande homem, de um empresário, né? Que diante das dificuldades da vida conseguiu dar a volta por cima e eu queria que você contasse para o pessoal de casa, né? Um pouco mais dessa história inspiradora. Então, tudo começou com o filho mais novo dele, né? Porque ele tem cinco filhos. A mais velha é casada com o meu irmão e o mais novo foi quem me convidou para escrever sobre a história do pai dele, que era um sonho do pai dele ter uma história sobre a vida dele, né? Que ele mesmo achava interessante. Resultado, tudo bem, topei, mas agora por onde é que a gente vai começar? Porque não tinha documentos, não tem nada, não tinha fotos, não tinha nada na internet. Nada sobre ele, entendeu? Foi um quebra-cabeça. Nossa! Trabalho de pesquisa mesmo, né? Trabalho de pesquisa. Aí passamos um ano entrevistando, sabe, os ex-funcionários deles, os que estão vivos, né? Porque tem mais de 30 anos que ele morreu. Entrevistamos as pessoas, entrevistamos parentes, entrevistamos funcionários e amigos, porque ele era do Rótere, Clube dos Onze, tem um monte de grupo social que ele participava. E aí, pronto, eu fui colhendo esses depoimentos, um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e aí fui montando a história. Foi um quebra-cabeça mesmo, daquele de 5 mil peças, entendeu? Com peças faltando, que a gente teve que ir deduzindo, né? Porque tem horas que não dá. Mas foi um trabalho muito, muito prazeroso, porque... Legal. Eu fiquei tão apaixonada por ele, que eu só tinha visto o Valtendo duas vezes na minha vida, né? E eu conheci o Valtendo pelo olhar dos filhos, pelo olhar dos amigos, pelo olhar dos funcionários, entendeu? Então eu achei ele realmente uma pessoa maravilhosa, espirituosa, alegre, sabe? Super cativante, sabe? Carismático e um empresário, assim, de uma visão anos-luz à frente dos outros. Interessantíssimo. Muito bom. Mais um grande desafio aí, né? É. Pra você como autora. Foi, foi verdade. Mas a gente percebe, você disse que tinha dificuldade de encontrar material, que não tinha muitas fotos, que você conseguiu, inclusive, encontrar, né? Então, então... Algumas fotografias, algumas imagens, nesse trabalho de pesquisa mesmo. Nesse trabalho, nesse trabalho. E aí, Beto, às vezes, conseguiu alguma foto, aí uma prima de não sei quem, uma sobrinha, conseguiu outra foto. Então fomos montando, por isso que demorou, porque esse livro seria pro centenário dele. Porque o centenário seria em 2019. Mas não conseguiu, veio pandemia e ficou tudo mais difícil de entrevistar. É o dia que sempre tem a hora certa pra tudo. Mas foi muito bom. Um resumo dele é o seguinte, ele nasceu em Dores, né? E veio pra Riachuelo, muito novinho ainda, né? Ele é o segundo de cinco filhos. Sim. E em Riachuelo, a mãe, tudo pobre, família muito pobre. Sim. A mãe tinha uma bodega, né? Um armazenzinho, bobinho, né? Que vendia ovos, vendia leite, bobagens. Sim. E ele tava naquela vidinha, né? Boba, bestinha. E um dia ele foi tomar banho de rio com os amigos, com 14 anos. E nesse banho de rio ele bateu com a perna e teve uma monoparisia, sabe? Teve um negócio assim, estranhíssimo. Que a gente não tem um diagnóstico fechado, porque naquele tempo não tinha nem exame, não tinha nada. Era bem difícil, né? Não tinha exame nenhum pra isso. Aí ele ficou um ano sem conseguir andar. E nesse um ano sem conseguir andar, ele teve que largar os estudos. Ele tava no terceiro ano primário. Os meninos, os irmãos dele continuaram trabalhando e estudando. E ele ficou paralisado, né? Mas ele não fez disso um obstáculo, entendeu? Começou a trabalhar com a mãe na bodega. Começou a ficar expert em vendas. Começou uma habilidade muito grande. E conversar com todos os clientes, né? Os fregueses que iam e tudo foi fazendo amizade. E aí no decorrer dessa história... E aí apareceu a oportunidade dele ficar com uma loja de um amigo que vinha embora para a Caju. Aí ele começou com a loja de tecido. Dessa loja veio pra cá para a Caju. E montou uma lojinha dele modesta. Que foi crescendo, foi crescendo e virou um dos maiores atacadistas de Aracaju daquele tempo. A hora de fazer o convite para todo mundo para esse lançamento especial que acontece logo mais, né? Sim. Voltei no Menezes, um pequeno grande homem, porque um pequeno realmente, ele era pequenininho, manco, né? E que se tornou grande. Um grande empresário, um homem de um ser humano assim, incrível. Sim. Um amigo muito querido e um patrão muito generoso de dar casa para funcionários, carro. Sim. Então é uma história bem interessante, inspiradora. E ó, todo mundo convidado hoje. Sim, vai ser hoje o Museu da Gente Sergipana de 5h30 às 8h30 da noite. Maravilha. Todo mundo convidado, né? E a renda que for conseguida vai ser doada para o Asilo Rio Branco. Sim. Que era também, ele era uma pessoa muito generosa e gostaria disso. Maravilha. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Ó.